Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, onde que acontecia festa? Ela me chamou de quanto leve ver pro camarade? Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem como podia soar Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tomar o loco Se não era bala laica, ela louca pra sabote Se não era bala laica, ela louca pra sabote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer soar o cobre Vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer to a cascada Vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tomar o loco Eu adoro ter sê gostosa, ainda sê brava na mamanda Bubô desavisada, leitada na cara Se tu bubô desavisada, reita deitada na cara Pau, aqui o Noróis com flash que eu tava gravando vídeo Pô, a cara mó vacila hein, vai puxar isso mesmo? Mó mancado, eu vou te bloquear Calma bebê, que eu não melhorizo a mim Calma, calma, respira, relaxa novinha Calma, calma bebê, que eu não melhorizo a mim Tu bubô desavisada, reita deitada na cara Tu bubô desavisada, reita deitada na cara Pau, aqui o Noróis com flash que eu tava gravando vídeo Pau, a cara mó vacila hein, vai puxar isso mesmo? Calma bebê, que eu não melhorizo a mim Calma bebê, que eu não melhorizo a mim Calma bebê, que eu não melhorizo a mim Calma, calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra de batido Vou te apresentar minha Glock de trinta tiro Duvido garota, você não fica comigo Sarra no cachorro tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Sarra no cachorro tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Sarra no cachorro tá no pico Ela gostou do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Te apresento meus amigos Hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rostinho diminuiu Bang, 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 bang Bando do Flamengo novo Já tá aqui no corpo Ou a bermuda e o tênis da Lala Bó que nasce do pente alongado, os beats chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do AK O papo passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pros faixas O AP da armada flote, no copo um gole Laterna verde, rede só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas o criminoso O romance não dá, safada Se tu quiser um lance, foda de traficante Vou rolar pro bico, vai te mojar Vai tomar botada, sucadinha brava Muito concentrada, os fajada Vai tomar botada, sequência macabra Leitinha na cara, safada Vai tomar botada, sucadinha brava Muito concentrada, os fajada Vai tomar botada, sequência macabra Leitinha na cara, safada O DJ da putaria vai gozar na sua cara Meu senhor, que nóis, tu me esporta, cara Tu me esporta, não tô Tá indecisa, tira o pau da boca e fala Tá de parabéns, neguinha 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 O Flamengo novo já tá aqui no corpo Com a vergonha, o tênis, dá-lá-lá Rock, dance no pente, alongado Os beats chegando no baile Quem abre o caminho é o mano do água O banco passou cheirosos As viranhas de olho Querendo jogar Que, 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 que Aperta a alma da fonte No copo, a um gole Laterna verde, red, só pra relaxar Ela quer se envolver de novo Mas o criminoso e o romance não dá Só a fada Mas se tu quiser um lance Foda de traficante Vamos lá pro bico vai te mostrar Vai tomar botada Sou catinha brava Muito concentrada Duas fãs já Vai tomar botada Sequência macabra Leitinha na cara Só a fada Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Uh, uh 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 Obrigado.